Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Onde os caminhos se encontram no reino de Maranhão? Tothão a ligeira, vale todo. Mas cance mais se mesmo até agora. Ouvido é perdoado. Ouvido é perdoado. Olha lá, olha lá, olha lá. Não posso passar mais.